Os agentes de combate às endemias não param de trabalhar na procura de criadores do mosquito Aedes aegypti. As larvas de insetos são encontradas com frequência. Nessa época de chuva, o morador tem o costume de deixar tambor, balde, né, debaixo da carne para poder pegar a água da chuva, aproveitar a água da chuva para lavar quintal, para usar em alguma outra coisa, para poder jogar em horta, essas coisas. E nesse momento é o que a gente tem mais encontrado, né, principalmente com larvas, porque o morador espera acumular bastante água para depois aproveitar. Nesse meio tempo, três, quatro dias, que fica lá para poder acumular água da chuva, já é o suficiente. Então a gente tem tido bastante problema em relação a isso. O trabalho de vestoria nas residências é minucioso. Nada passa despercebido pelos agentes de combate ao mosquito da dengue. Em um pedaço de plástico, larvas foram encontradas. A dona da residência disse que ia tomar providências. Eu acho que todo mundo tem que manter o quintal limpo, bem arrumado, não pode descuidar, não é? Uhum, é verdade. O alinho foi encontrado no criador, mas a senhora já vai rapidinho tomar providências. É, meu marido vai limpar. Uhum. Além da caça dos criadores do mosquito Aedes aegypti, a nebulização com incerticida está sendo feita para matar o mosquito adulto. O funcionário da Sucen com atomizador faz a nebulização nos quintais e corredores das residências. Utiliza o incerticida Malation, o organo fosforado, que mata o mosquito em menos de 30 minutos. E para não comprometer a saúde da população, as pessoas são orientadas para deixarem a residência aberta durante 30 minutos após a aplicação. Segundo Neuza dos Santos Tavares, educadora em saúde pública, a nebulização está sendo intensificada na Vila Santa Rosa, devido ao alto índice de pessoas com dengue. Nós estamos intensificando os trabalhos aqui no bairro, pelo grande número de casos positivos que a gente tem. Então essa nebulização é a segunda vez que nós estamos passando. Então a gente solicita, se os moradores não colaborarem, não retirarem os seus criadores, daqui a três dias os mosquitos estão nascendo de novo. Seu José Carlos Bento é aposentado e diz que está fazendo a sua parte. Para evitar a doença, deixa o quintal limpo todo dia, sem criadouros do Aedes aegypti. A dificuldade que nós temos aqui é isso aí, que não deixa. Que na frente da minha casa é limpinho, que é só um corredor, mas está o mato lá mais alto que é o muro, não tem condições. E chove, fica aquela imundiça de água, aquele matagal ali, aquele mau cheiro tudo entrando para dentro de casa. Fazer, não tem jeito, não tem condições. Tem que fazer a parte dele também, então. Tem que fazer a parte dele. Dona Nelci olha o trabalho dos funcionários da saúde com preocupação, porque a dengue avança no município de Mococa. Tem que viver tudo limpo, porque tem muitas casas aí que estão muito sujas. Suja, né? De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, só neste primeiro trimestre de 2013, mais de 200 casos foram confirmados no município. Para a doutora Joana Barreto Jones, médica da Vigilância Epidemiológica, Mococa vive uma epidemia da doença. Isso, nós já estamos numa situação de epidemia, o número de casos já confirma. De acordo com o plano estadual da dengue, a gente confirma epidemia para o município do tamanho do nosso, a partir de 300 casos por 100 mil habitantes. E nós já estamos nessa situação, mais de 300 casos por 100 mil. É um indicador, então realmente nós estamos numa situação de epidemia em Mococa. Segundo ela, a pessoa que apresentar sintomas como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares e nas juntas, prostração e vermelhidão no corpo, deve procurar uma unidade de saúde para realizar exames. E a preocupação se torna ainda maior, porque Mococa registrou casos de dengue do tipo 4. O dengue 4, ele nunca tinha circulado por aqui. Então ele é um vírus novo na população. Então, a maioria das pessoas que entra em contato com o vírus adoece. A gente tem uma população inteira suscetível a esse vírus. Então é por isso que, quando a gente tem novos vírus, é que aparecem as epidemias. Então é por isso que está acontecendo dessa forma esse ano. Para a doutora, vencer o mosquito que transmite a dengue é responsabilidade de toda a população, que deve manter as residências e terrenos limpos sem criadouros do Aedes aegypti. Então, algumas pessoas colaboram, outras não. E isso é, assim, é importante que todos colaborem. A gente precisa da participação de toda a população. E cada um precisa parar agora o que está fazendo e procurar na sua casa onde pode ter criadouro. Será que minha caixa d'água está fechada? Será que eu não deixei material de construção lá fora? Será que a calha não entupiu? Além do vasinho de planta, que ainda é um criador importante para a gente, a questão dos pneus é super importante. Então eu faço um apelo aí para quem tem pneus, borracharias, ou mesmo as pessoas que tem no seu quintal que tomem, deem um fim para esses pneus que já foram usados, que não tem mais uso. Elisângela Nunes é mãe do Pablo. Ela teve dengue há poucos dias, assim como muitos moradores da Vila Santa Rosa. Foi muito ruim, tive muita dor de cabeça, dor no olho. Fiquei com medo também de pegar no meu filho. A gente tem que cuidar do quintal, manter limpo.